Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a G aqui do canal FamilyGames trazendo mais um vídeo de GTA Online. E vocês já sabem, se ainda não é um inscrito aqui do canal, já se inscreve e ative o sininho das notificações para não perder as novidades. Comenta, compartilhe com seus amigos e já vai deixando aquele like maroto aqui no vídeo para fortalecer o canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um traje insano com o torso invisível, beleza? E aproveitando eu vou bugar aí uma máscara e um boné e também vou passar a bolsa de um traje que eu já tenho pronto para esse traje aqui com o torso invisível que eu vou montar ele agora, beleza? Então eu já estou aqui em uma loja de roupas e o meu personagem não tem nenhum acessório, beleza? Então tire todos os acessórios dele. Eu já estou aqui com a minha calça meia na canela, rosa, que é com ela que eu vou montar aí o meu traje, beleza? Então a gente vai aqui em uma arara de roupas e vamos colocar aí a camiseta grafite preta. Feito isso, vamos na parte de sobretudos e vamos comprar aí um sobretudo, beleza? Qualquer sobretudo desse aqui que comece com a palavra parca na frente, ele vai deixar o seu torso invisível. Comprei aí esse sobretudo, agora eu vou em estilo e vou abrir o meu sobretudo. Feito isso, agora eu vou salvar esse traje. Assim que eu salvar esse traje, eu vou aqui em traje de macacões e vou comprar qualquer um desses macacões aqui que vem com essa máscara aqui, beleza? Vou pegar esse daqui que eu já tenho ele e agora a gente vai lá para o telescópio fazer aquele bugzinho da máscara, beleza? Vamos lá para o telescópio. Chegando aqui no telescópio, vamos dar aquela corridinha básica, apertar a seta para a direita, ele tirou a máscara, beleza? Aperta aí o menu de interação, vai em estilo, vou colocar aqui o traje do torso, foi o nome que eu usei, vou me afastar e ele já pega a máscara automaticamente. Agora vamos salvar esse traje aqui mesmo na loja de máscara, beleza? Traje salvo, agora a gente aperta aí. Options vai em GTA Online, serviços, joga serviços criados pela Rockstar, vamos em missões e vamos entrar aí na missão um serviço titânio. Confirma para entrar. Agora assim que a gente entrar lá no serviço, vamos confirmar as definições, não precisa mudar nada, beleza? Confirma aqui as definições, não precisa também chamar amigo, só confirma e entra na missão. Beleza, já estou aqui na missão, aí a gente só dá uma viradinha aqui ó, para ver que a gente já está com o torso invisível. E para salvar, vamos lá na Harmonation. Chegando aqui na Harmonation, vamos aqui nessa parte, aperta a seta para a direita e vamos salvar o traje. Traje salvo, para quem está do serviço é só levantar o celular, apertar X, quadrado X e vamos novamente aqui para a loja de máscaras, beleza? Chegando aqui na loja de máscara, aqui já vai ficar o critério de vocês, mas para ficar com o traje combinando, eu vou colocar aqui a máscara de palhaço, mas aqui é a gosto de vocês, ok? Então eu vou colocar essa máscara de palhaço, a rosa, que claro, para combinar com a calça. Coloquei a máscara e vou salvar o traje agora com a máscara. Traje salvo já com a máscara, agora eu venho nessa outra banca, que é a banca dos bonés e vou escolher aqui um boné ou um chapéu aqui, fica ao gosto de vocês também para combinar aí com o traje. Escolhi essa pedra rosa e agora a gente vai bugar a máscara com o chapéu, beleza? Já chamei aqui a minha moto, vou apertar em menu de interação, vou em estilo e vou deixar aqui já em cima de torso. Aí para a gente subir na moto é só colocar em cima de paraquedas. Ele colocou o capacete, a gente já pode levantar e assim que ele colocar as mãos no capacete, a gente confirma em cima do traje do torso, pronto, ele já bugou a máscara e o chapéu, beleza? Agora a gente vai aqui novamente na loja de máscaras e vamos salvar esse traje que já está bugado com a máscara e o boné. No meu caso, a pedra rosa, beleza? Feito isso, aperta aí o menu de interação, vamos colocar aí um paraquedas nesse traje, tá? Coloca aí o paraquedas de Israel, ok? Porque a gente vai passar uma bolsa de um traje para esse traje aqui do torso. Colocou aqui o paraquedas, vamos salvar novamente esse traje, não esquece, tem que salvar o traje com o paraquedas de Israel, beleza? Tudo pronto, agora sim, a gente vai pegar a bolsa de um traje e passar para esse traje aqui do torso invisível. No meu caso, já tenho um traje pronto aqui com uma bolsa rosa, então eu vou colocar esse traje, beleza? Aqui está esse traje com a bolsa rosa e agora sim a gente vai pegar aquela altitude de sempre para pular lá em cima da loja de máscaras, beleza? Já peguei aqui uma altura considerável, agora sim eu vou saltar aqui de paraquedas, beleza? Saltei, aperta aí o X para abrir o paraquedas, feito isso aperta aí o menu de interação, vai em estilo e vamos colocar o traje do torso. Confirma e ele já vai automaticamente mudar aqui o traje, beleza? Já mudou o traje, cancelo para sair aqui do menuzinho e agora aquele macetezinho, a gente segura aí, aperta aí o R1 e L1 para ir manobrando aqui esse paraquedas certinho para a gente já cair em cima da loja de máscaras, beleza? Já se aproximando aqui em cima da loja de máscara, vamos apertar seta para a direita insanamente, abriu esse menuzinho, deu certo, agora a gente vai salvar novamente o traje agora com a bolsa. Se afastamos da loja, aperta aí o menu de interação, vai em estilo e coloca aí o traje do torso e a bolsa aparece automaticamente aqui no traje que ficou insano. Galerinha, esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram já vai deixando bastante like aí no vídeo para fortalecer o canal. Se ainda não é inscrito, já se inscreve e ative o sininho das notificações para não perder as novidades. Comenta, compartilha com seus amigos. Ah, e aqui embaixo na descrição do vídeo tem link dos nossos canais parceiros. Eu fui!